Olá, sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje vou falar sobre a relação da vitamina K com a aterosclerose. Como tem algumas pessoas que tomam vitaminas esperando algum tipo de resultado ou no meu outro vídeo de como desentupir suas artérias, eu recebi um monte de comentário falando da vitamina K, eu acho que merece aqui um vídeo sobre esse assunto, visto que as pessoas estão se interessando. Então, aonde a vitamina K está ligada ao processo da aterosclerose? Então, a vitamina K é uma vitamina necessária para o corpo para evitar a progressão, a deposição de cálcio na parede do vaso. Como que isso funciona? Células musculares lisas, elas sintetizam uma matriz proteica que ela é dependente da vitamina K. Então, a gente tem que ter vitamina K no corpo para que essa matriz proteica seja sintetizada da maneira correta, inibindo a calcificação. Isso não significa que a gente colocar mais vitamina K na dieta ou além do que o nosso corpo necessita, isso vai diminuir a calcificação, não é isso que acontece. O que foi visto em alguns trabalhos feitos em ratos, foi que em ratos usando anticoagulantes, em que houve a supressão da vitamina K, houve a formação maior, uma deposição maior de cálcio e de aterosclerose nas artérias. Então, na depressão, na falta da vitamina K, houve uma calcificação maior. De novo, isso não significa que a gente colocar vitamina K a mais do que a gente necessita, que vá diminuir ou desobstruir a artéria. Significa apenas que a gente necessita da vitamina K numa quantidade normal para não formar uma calcificação exagerada. A vitamina K está presente em duas formas, as meloquinonas e as filoquinonas. As meloquinonas, elas estão presentes em derivados animais, como ovo, queijo, leite. As filoquinonas estão presentes em vegetais, vegetais verdes escuros, como por exemplo, brócolis ou espinafre. Teve um estudo que mostrou que mulheres entre 60 e 70 anos que ingeriam menos vitamina K tinham mais aterosclerose. De novo, isso não está sendo falado aqui, que ingerir mais vitamina K vai diminuir a aterosclerose, mas sim que quem come menos vitamina K do que o necessário poderia ter uma deposição maior de cálcio e formação de aterosclerose. E teve um estudo de três anos que mostrou que não houve a diminuição da calcificação das artérias com uma suplementação adicional de vitamina K. Enquanto outros estudos sugeriam a possibilidade da vitamina K diminuir a deposição de cálcio. De novo, isso não significa que vai desobstruir ou que vai abrir as artérias. Isso é muito importante, são conceitos diferentes. Evitar a progressão da doença e evitar a deposição de cálcio não é igual a abrir caminho entre um cálcio que já está depositado. E como tem gente alegando induzindo as pessoas a tomar mais vitamina K do que o necessário, eu preciso falar isso e alertar todo mundo, porque um trabalho recente agora de 2019 mostrou em uma determinada população que o suplemento da vitamina K, além do necessário, aumentou a calcificação das artérias. Como? Pois é, mas estava falando antes que diminuía? Pois é, esses são os primórdios de uma pesquisa científica. Informações antagônicas que tem que ser entendidas antes de ser colocadas na prática. Então o que acontece com a vitamina K? Ela realmente faz parte da matriz proteica saudável. Então ela é necessária para evitar a deposição de de cálcio, mas daí a gente passar a comer mais vitamina K do que o nosso corpo necessita, isso vai muito além do que qualquer sugestão de trabalho científico. Então o que eu sugiro é comer a quantidade necessária diária de vitamina K, não precisa suplementar. Agora se tiver usando o anticoagulante, eu tenho um vídeo só sobre o uso de anticoagulante. Se for por um curto período, é até possível ficar sem a vitamina K, mas se for para o período prolongado, é melhor conversar com o nutricionista, as maneiras de repor numa quantidade adequada diária da vitamina K. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, clica lá embaixo no sininho para receber as notificações, compartilha com seus amigos e até o próximo.